Você está aí na sua casa trabalhando no home office? Você está na sua casa trabalhando no home office e sua internet fica caindo? Terrível, não é mesmo? Sabe o seguinte, sabe o problema maior da internet? Que todo mundo se negligencia, ninguém se importa É a qualidade do seu Wi-Fi O problema todo não é a qualidade da sua internet Sua internet é boa, a sua internet tem aí de 100 megas 200 megas, 50 megas, não importa o seu operador O problema não é esse, o problema sabe qual o outro problema? Além disso, a sua parede Como assim? Deixa eu explicar O roteador Wi-Fi não é simplesmente do que uma antena que joga irradiação Essa radiação joga em forma de ondas e essas ondas batem na parede e voltam Se sua parede, por exemplo, for de papel, for de oco, for de um tijolinho comum Ele vai atravessar Existem roteadores mais caros que fazem, jogam muito mais forte esse impulso Esse impulso atravessa Por isso que o problema maior de todos do seu Wi-Fi é a distância onde você está E a qualidade do roteador Exemplo, faça de conta que você tem a sua internet no quarto E você quer acessar lá na sua cozinha Se você tiver uma mansão gigantesca Quando você chegar lá na sua cozinha, sua internet não vai funcionar mais Por quê? Por quê? Porque o Wi-Fi não consegue atravessar as paredes E sem atravessar essas paredes, ele não chega lá com tanta força Então como que eu resolveria esse tipo de coisa? O primeiro delas é gastar um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de verba que você talvez não tenha Afinal, para levar seu Wi-Fi para todos os cômodos é necessário você ter mais de um roteador Ou melhor, às vezes você até tenha dinheiro Você pode melhorar esse tipo de coisa Existem aí roteadores chamados mesh Que são extremamente perfeitos para fazer isso Porque se você tiver um roteador Você pega um outro roteador Liga os dois Simplesmente para repetir Vai ficar uma Coisa Terrível Porque toda vez que você vai repetir desse sinal para passar para o segundo sinal Ele vai ficar ruim Ele vai perceber que vai haver essa troca E você vai acabar perdendo de qualquer jeito Claro Você pode comprar coisas muito melhores com o seu dinheiro Mas se você não tem dinheiro Você não consegue fazer nada Siga essa dica aqui Bastante interessante Bastante simples Coloca o seu roteador no lugar mais alto que você tem na sua casa Em cima do guarda-roupa, por exemplo Pode ser uma boa ideia Em cima de uma estante Em cima do rack da televisão Alguma coisa assim Por quê? Porque a onda do Wi-Fi ela joga para baixo É como se fosse um guarda-chuva Aqui da antena ela joga para baixo Agora, se você já está aqui embaixo Ele já joga para baixo Então aqui mais ou menos aqui em cima na parte mais alta Você já empurra para baixo Coloque, por exemplo, o seu roteador no lugar No meio da casa Faça um mapeamento Faça um mapinha de como é o seu apartamento Na sua casa Veja quais são os lugares que você mais acessa Se você acessa mais na cozinha E lá está ruim Então você tem que tirar o seu Wi-Fi do seu quarto E levar lá para a cozinha Então preste bastante atenção São dicas simples O seu Wi-Fi só fica ruim Por quê? A distância é muito, muito grande Por que o seu Wi-Fi é ruim? Por que o seu roteador é baratinho? Outro problema São o número de obstáculos Até chegar lá Às vezes pode até ser curto Mas a sua casa é um labirinto Cheio de paredes Até chegar lá na sua cozinha, por exemplo Com o seu roteador no quarto Você não vai conseguir acessar Porque é um labirinto Então toma cuidado com essas duas dicas aí Distância e obstáculos Se você puder comprar mais caros os roteadores Eles vão empurrar para lá Ou se você puder comprar mais de um equipamento roteador Quando ele chegar lá Quando estiver terminando Ele pega de novo e puxa São dicas Mas não culpe a sua internet por causa disso É o seu roteador que é ruim, tá?